Deu uma primeira edição Semana inteira Um crime sem muita explicação Sem era nem beira Doideira Ninguém deu bandeira Todo mundo nega O que rola na escuretão Uma voz entrega Um suspeito na confusão E se esconde entre o sim e o não Yeah, 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 yeah Retira e queda Yeah, 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 yeah Retira e queda Será um crime passe ou não Uma rosa vermelha Sempre dá um sinal Um tiro certo Um plano secreto Perigo por perto Alguém vai se dar mal Yeah, 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 yeah Retira e queda Yeah, 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 yeah Retira e queda Alô, polícia Nessa vida bandida Uma bala perdida Pode ferir, pode matar Pode te machucar Jogar Alô, cara ou coroa Errar o lado da poeta Retira e queda Yeah, 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 yeah Retira e queda Será um crime passe ou não Uma rosa vermelha Sempre dá um sinal Um tiro certo Lavando o secreto Perigo por perto Alguém vai se dar mal Yeah, 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 yeah É tiro e queda Yeah, 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 yeah É tiro e queda Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah É tiro e queda Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah É tiro e queda Tchau!